Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Para quem está no canal pela primeira vez, o meu nome é Cléria e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês esse cacto aqui, mamilaria. Olha como que ele está lindinho. E essa pinturinha básica aqui que eu fiz, né? Não sei se ficou bem parecido com cacto, né? Mas o que eu tentei desenhar foi isso, um cacto. Aí pinta essa florzinha aqui, esse vazinho também, um vazinho reciclado, né? Que já é um vazinho usado, que eu pintei para estar reaproveitando para plantar esse cacto. Então, esse aí é o vídeo de hoje. Quem gostar aí, por favor, curte, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todo mundo aí que está se inscrevendo no meu canal, os novos inscritos que estão chegando. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.